É muito importante esse encontro hoje aqui no auditório da TV Câmara, da Câmara dos Deputados e a gente tem a oportunidade de perceber que a presença dos secretários de cultura, ministros de Estado, deputados federais, traz essa noção de que hoje cultura é fartura. O mês de junho de 2009 é um mês muito importante e a gente percebe que cultura hoje não é tratada mas como algo exótico, algo que só pode ter na mesa daqueles que tem muito na mesa. No caso, essa fartura muda de lugar. Então eu que sempre trabalhei por isso, eu sempre que pensei isso, eu sempre que chorei, aplaudi e briguei por isso, eu tenho que dizer, me sinto representado. E meu chapéu eu tiro para poucos. Falou? Certo, rapaz.